Provavelmente todos vocês que estão vendo este vídeo neste exato momento conhecem ou pelo menos já ouviram falar daquele gato laranja gordo que ama uma lasanha das boas, tá ligado? E que come tudo que vê pela frente. É claro que eu estou falando no nosso querido Garfield. Falando por mim, eu sou um fã incondicional de Garfield desde que eu me conheço por gente, tá? Tanto do desenho, quanto dos jogos, quanto de diversas outras mídias, tá ligado? E sim, isso inclui aqueles filmes que todo mundo detesta. Uma das minhas primeiras introduções desse gato laranja foram os jogos lançados para a Mega Drive chamados Garfield Cogged in the Act. E sim, eu sou tão fã desses jogos que eu tenho as duas versões, tanto a americana quanto a brasileira. Pra vocês aí que não conhecem esse game ainda, ele foi lançado pela SEGA no ano de 1995 pra Mega Drive, Game Gear e também pra PC. Tendo noção disso, eu estou prestes a apresentar pra vocês aqui neste vídeo um dos maiores mistérios do mundo dos games. Conhecido como as Fases Perdidas de Garfield Cogged in the Act. Há muitos anos atrás, lá na época do Mega Drive, a SEGA possuía um serviço pago especial chamado SEGA Channel. Que basicamente se tratava de um serviço onde a pessoa pagava um valor mensal para ter acesso a diversas coisas, como jogos, códigos, dicas, entre diversas outras coisas. Era como uma espécie de PS Plus, tá ligado? Só que bem mais antiquada. E bom, entre as diversas coisas que tinha dentro desse SEGA Channel, uma dessas paradas era exatamente as Fases Deletadas desse jogo do Garfield. Eu confesso pra vocês que eu só tive ciência dessa parada há poucas semanas atrás, tá? Porque honestamente, eu jogo esse jogo praticamente desde que eu nasci e eu nunca faz ideia de que tiveram fases que foram perdidas aí ao longo do tempo e que nunca mais foram encontradas. Porém, temos alguns detalhes a respeito dessas fases, tá? A primeira delas se chamava Bonehead Barbaria, que era uma fase com temática viking e que, por incrível que pareça, foi adicionada na versão de Game Gear do jogo. Pois é, tecnicamente a versão de Game Gear é mais completa do que a versão de Mega Drive e possui essa fase deletada. Só que entre aspas, porque a versão de Game Gear é praticamente um outro jogo, tá ligado? Então você só tem uma leve noção do que seria a fase no game original, tá? É basicamente uma fase com uma temática de neve e que, aparentemente, era bem desafiadora também. Já a outra fase perdida do game se chamava Slobin Hood, que era uma fase de floresta e que também tá dentro da versão de Game Gear do jogo. Além disso, aparentemente também tinha um trecho perdido da fase Casablanca, tá? Que é aquela fase que se passa toda numa temática preta e branca, inspirado no filme Casablanca. Que envolvia uma espécie de perseguição no trem, só que foi totalmente cortada do game. Além disso, temos também a fase que não foi incluída, chamada Alien Landscape, tá? Que é uma fase que se passa em outro planeta, no espaço sideral. Porém, contudo, entretanto, temos essa fase aqui na versão de PC, tá? Então, diferente das outras fases que a gente pode só imaginar o que seria, nessa aqui, de fato, a gente tem uma noção exata, porque a versão de PC é basicamente a mesma versão da de Mega Drive. Provavelmente você deve estar se perguntando, nossa, mas como que essas fases foram perdidas e por que, tá ligado? Por que que não colocaram ela no jogo? Bom, uma coisa que eu também não sabia é que este game que vocês estão vendo neste exato momento se tratou de um dos maiores projetos da SEGA da América. Pois é. E não, não tô fazendo somente uma piada pelo fato do Garfield ser gordo, tá ligado? Devido a toda a ambição que foi colocada dentro deste game, o jogo acabou ficando muito pesado e teve que ser dividido ao meio. E, inclusive, essa é uma parada que acabou acontecendo também com outro jogo da SEGA, chamado Sonic 3 & Knuckles, que, caso vocês não saibam, foi um jogo que, originalmente, acabou sendo dividido em dois. Ou seja, você tinha o Sonic Knuckles e o Sonic 3, e você podia jogar os dois jogos meio que mesclando um cartucho no outro, tá ligado? E, considerando que o Mega Drive não salvava dados de jogos dentro dele, todas as vezes que as pessoas utilizavam esse serviço do SEGA Channel e desligavam o console, tudo ia pra vala, tá ligado? E acabou que, infelizmente, ninguém teve a possibilidade de emular ou até mesmo gravar essas fases perdidas por completo, além dessas gameplays que vocês viram ao longo desse vídeo. Que, basicamente, são gravações promocionais aí, apresentando diversos games, e entre eles estão as fases perdidas do Garfield. Então, basicamente, essa é a única gameplay que temos aqui. Infelizmente, essas misteriosas fases foram perdidas e nunca mais foram encontradas por ninguém. Até agora. Pesquisando mais a fundo aqui no YouTube, eu acabei me deparando aqui com uma playlist intitulada como Garfield, as fases perdidas. E, bom, eu acho que vai ser bem interessante eu trazer essa parada pra vocês, porque se tratam de algumas paradas um pouco mais perturbadoras e macabras do que a gente pode imaginar. Então, eu separei todos os vídeos aqui pra vocês, que, no caso, se tratam de oito vídeos bem curtinhos, e eu quero assistir e analisar junto com vocês aqui pra ver do que se trata essa parada, tá? Mas antes da gente partir pra gameplay de fato, gameplay entre aspas, né, eu tenho dois recados bem rápidos pra vocês, tá bom? Primeiro, se você não conhece esse game ainda, ou até mesmo conhece e quer saber mais sobre ele, ver gameplays, enfim, eu vou fazer uma live dele aqui no YouTube, tá? Jogando todas as versões, inclusive a de Game Gear, que eu nunca joguei na minha vida, tá ligado? Então, você pode acompanhar a live lá pra gente aprender mais a respeito do game também, tá? E o segundo recado é aquele de sempre, né? Já deixa aquela força nesse vídeo aqui, deixa esse like bacana aqui, porque envolveu muita pesquisa, e esse vídeo deu um pouquinho mais de trabalho que os outros vídeos que você costuma ver neste canal aqui. Então, já dá aquela força aí pro YouTube dar aquela divulgada marota no nosso canal, e se você não tá inscrito, se inscreva, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Garfield, tá ligado? Aquele gato verde lá, que come tudo com a língua, enfim, vocês entenderam a piada, né? Vamos partir direto pro que interessa e vamos ver o que nos aguarda aqui. Bom, esse primeiro aqui foi gravado, aparentemente, no dia 25 de novembro de 2020, às 8 da noite, e se chama Garfield, as Fases Perdidas, Tela Antipirata, tá ligado? Então, assim, você já sabe o que esperar, né? A gente vai ser preso pela cega dessa vez. Caralho. Tá, começou com a abertura normal do jogo, mas, do nada, é um corte bizarro. Caralho, da onde que é essa arte aí, velho? Segura aí, qualquer cópia não autorizadas estarão sendo punidas dentro da lei de copyright, referida no seu manual da cega. É, enfim, dê uma olhada no seu manual da cega pra mais instruções, tá ligado? Então, isso aqui, obviamente, é aquela tela antipirataria lá que a gente tanto ama ver, tá ligado? Então, assim, a cega já ficou de olho. Falou, ó, você não vai piratear a... Não é, sumiu? Caralho, caralho. Só sumiu o bagulho, tá ligado? Bom, eu não tenho muito o que comentar além disso, a não ser simplesmente uma tela de antipirataria aí, feita por fãs, tá ligado? Então, vamos ver o segundo vídeo e vamos ver se tem algo mais interessante ainda. Esse segundo vídeo aqui, ele foi gravado no dia 12 de fevereiro de 1996, tá? Às 7h23 da noite, como vocês podem ver aí no VHS. E aqui está falando o caminho secreto no Garfield e as fases perdidas, tá ligado? Esse aí, basicamente, é o... Caralho? Aquele lá, basicamente, é o mapa principal do jogo que você navega de uma fase... Caralho! Puta formigão, velho! Caralho! Ah, entendi. Tá, eu entendi a referência. Eu entendi a referência, né? Aquela cabeça do Wario que saindo atrás do Mario lá, tá ligado? No Mario 64. Essa é a referência. Eu juro que eu não tinha me tocado de cara, tá ligado? Ah, bem feito até. Bem feito. Mano, o cara pegou um puta... O formigão, que é o boss final do jogo, que é um puta bicho feio, e botou ele pra perseguir o Garfield. Isso é agoniante. Isso é agoniante pra caralho, velho. E eu gostei da textura do jogo. Game over. Morreu, tá ligado? Mano, se isso acontece comigo, quando eu tô jogando o meu Garfield, velho, eu acho que eu me farto, tá ligado? Na mesma hora, velho. Eu acho que eu nem volto pra alugar o jogo no dia seguinte, tá ligado? Acho que eu boto fogo nessa merda e foda-se, velho. O terceiro vídeo aqui se chama EAS Interruption Garfield and the Lost Levels, tá? Vamos ver aqui o que o Garfield tá falando aqui. Parece uma espécie de propaganda perdida. O que deveria ser em um lugar como esse? Ele é tão fofo, né, velho? Muito bem, Sr. Marsh. Obrigado, Garfield. Estamos orgulhosos de ter você como nosso grande... Caralho! Calma! Calma! Primeiro ponto de vista e falando de um adolescente desaparecido. Cara, tá passando uma propaganda aleatória do Garfield. Do nada uma pessoa foi desaparecida. Eu acho que aquele lanche que o Garfield tava comendo, velho, não era hambúrguer de vaca. Caralho! É igual aqueles avisos de pomba nuclear, tá ligado? Ah, vai atrás dele você, velho. Não sou obrigado, não, mano. Caralho! Será que isso aconteceu mesmo? Oh, oh, mistério. Claro que não, né, porra? Claro que não, né? Mas ok, isso é meio... Tá, não teve muito nexo, né? Não teve muito contexto. Foi só um aviso no meio de um comercial do Garfield falando de um adolescente desaparecido. Ok, uma pena, tá ligado? Mas tá... Ah! Onde que a gente tá chegando aqui, tá ligado? Eu quero ver GamePennies. Eu quero ver GamePennies nessa porra, velho. Esse próximo vídeo é intitulado como Encontrado, Garfield as Fasperdizas. Aí, a gameplay. A gameplay em questão aí, velho. Olha. Caralho, mano. Oxi, Garfield as... Tá, isso é diferente. Não tem uma tela de título falando Garfield as Fasperdidas, né? Mas temos algumas screenshots da parada aí. Caralho. Tem um monte de código. Bonheater Barbaria. É tipo uma gameplay, tá ligado? Mas não sei se isso é verídico ou não. Será que é? Não parece ser verídico isso, né? Caralho, mano. É, tem algumas gameplays e tal das fases. Normal, tá ligado? O padrão, velho. Nada demais aqui. Assim, eu acho que a pessoa hackeou o game e colocou aquela tela de título lá, tá ligado? Porque não vai se chamar Garfield in the Lost Levels, velho. Então, qualquer um acho que pode hackear, usar a mesma fonte e colocar lá. Mas, de fato, essa gameplay que vocês viram aí foi o que foi mostrado no começo do vídeo, tá ligado? Então, é o pouco de gameplay que a gente tem aqui. Mas isso não teve nada demais. Só não teve música e acabou, tá ligado? Acho que era realmente só uma parada verídica mesmo. Então, vamos ver o próximo. Gameplay da Alien Landscape, que é a fase que eu falei pra vocês que tá só na versão de PC do game, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. E do lado tá Garfield in the Lost Levels, que são as fases perdidas. E essa fase, inclusive, é... Mano, eu nunca joguei essa fase, tá? É... Provavelmente eu vou jogar na live que eu falei pra vocês que eu vou fazer hoje. Então, isso vai ser bem interessante, tá ligado? Mas, olha... Essa música eu gosto muito. A música eu já ouvi. Mas a fase em si eu não joguei, velho. Mas, olha... Caraca. Tão os putas de um zufo, velho. Gravidade zero. Sabre de luz. Belo. Ai! Tá, eu acho que isso não acontece na versão de PC. Eu gostei que ele tá fazendo cosplay de Buzz Lightyear, mano. Tá, ele tá... Ele tá correndo. E tem um fundo preto. Não tem nada além disso. Ah! Eu não acredito que eu me acertei com essa porra tosca pra caralho. Ele era um bom personagem, tava falando no final. Ele era um bom personagem. Tadinho no lugar, fingindo consciência de um bom personagem, velho. Ele só tá meio... Meio abandonado. Meio jogar das traças, tá ligado? Mas ele continua sendo um bom personagem. Não precisava me dar esse infarto, né? Obrigado, agradeço, jogo filho da puta. Bom, esse próximo vídeo aqui é uma propaganda deletada de comercial do Garfield and the Lost Levels. Então, vamos ver isso aqui. Isso aqui foi narrado por um youtuber aleatório. E aí, tá dizendo que essa aí é uma propaganda deletada de comercial do Garfield, um português do game, um português do game, um português do Macro, um português do Macro... Nossa, teve até um efeito de fade out Muito tosco, tá ligado? Mas enfim Tá Caralho Ah, ele pegou a mesma gameplay do outro E botou uma narração creepy no final Tá ligado? Ok, legalzinha, meio bizarra Mas, novamente, só uma Reutilização de gameplay do outro bagulho Por enquanto, tá meio fraco isso aqui Tá ligado? Esse próximo aqui tem uma porrada De palavrão no título, tá ligado? Tem um monte de letra aleatória jogada Um vídeo de 40 segundos E tá Garfield in the Lost Levels, tá ligado? Isso aqui tá virando quase uma creepypasta, essa porra De tão misterioso que essa merda E foi lançado recentemente A galera já tá fazendo creepypasta do bagulho E realmente tem potencial pra ser creepypasta mesmo Tá ligado? Eu não vou mentir não, velho Eu não tô enxergando o que tem no fundo Peraí, eu tô ouvindo umas batidas É tipo uma porta batendo Eu não tô enxergando o que que tá acontecendo Mas eu ouvi umas batidas O que é aquilo ali em cima é o Garfield? Eu não faço a menor ideia, velho Eu, eu, eu Eu não faço a menor ideia Eu não faço Eu nem sei o que eu tô Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu não sei se tinha um desenho do Garfield aleatório O que que isso tem a ver? É nessas horas que eu perco a fé na humanidade, mano Bom, o nome do último vídeo, se é que se importa, tá ligado? É Garfield The Lost Levels com tracinho no começo, tá ligado? Pelo que eu entendi, tudo isso foi postado pela mesma pessoa Então eu acho que a pessoa meio que tentou fazer um... Tá Eu tô ouvindo a... Tô ouvindo a música de apresentação do Garfield, ok? Não sei, me dou vontade de fazer isso Tela principal do game Tá Você tá de palhaçada, né, velho? Você tá de palhaçada, né, meu nobre? Você tá Você quer me fuder, né, velho? Caralho Caralho Ai! Filha da puta Nossa senhora Doeu mais o boné do que a porra do da batida, velho Pois é Pelo visto, o mistério vai continuar no ar, tá? Porque, afinal de contas, não descobrimos absolutamente nada aqui Só uma creepypasta genérica que o cara tentou fazer no bagulho E nada demais, tá ligado? Confesso Fiquei impressionado em certos momentos, tá? Especificamente nos primeiros vídeos lá E tomei um susto naquele vídeo bizarro Com aquele sorrisão preto na tela, todo vermelho, todo estourado na calçada Mas, de qualquer maneira, velho Achei fraco no final das contas, tá? Esperava coisa melhor Enfim, o nosso gato merecia coisa muito melhor, tá bom? Então, acho que a gente vai ficar com esse mistério no ar aí Se vocês ficarem saindo de alguma coisa Mandem no meu Discord Porque, fora isso, velho Eu cansei de confiar nesses vídeos aqui, mano E, bom, acima de qualquer outra coisa Eu queria trazer essa história pra vocês aqui Porque, honestamente, eu não vi absolutamente nenhum brasileiro falando a respeito dela, tá? E que se trata de um dos maiores mistérios até hoje Feito já no mundo dos games, tá ligado? Você acha que tá aqui dentro do cartucho, velho? Não tá não, mano Foi desaparecido E nem sei se a gente vai conseguir achar essas fases perdidas algum dia Mas, de qualquer maneira, basta a gente ter esperança e torcer pra alguém Upar alguma coisa, tá ligado? Fazer alguma espécie de magia negra Pra trazer essas fases à tona, tá? Até lá, a gente fica na guarda E a gente continua curtindo esse joguinho maravilhoso no final das contas, tá? Mas e você aí? O que você achou do vídeo? Você curtiu? Você gostou das informações? Você achou os vídeos totalmente mé como eu também? Pois bem, comenta aí embaixo o que você achou Aproveita pra deixar o seu like aí no vídeo Pra fortalecer se você ainda não deixou, tá bom? Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre coisas mais aterrorizantes Que no caso não foram esses vídeos, tá? E dito isso, se inscreva no canal se você não está inscrito Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer tipo de coisa Eu acabei de falar isso, né? Eu tô meio bugado, eu tô meio elétrico aqui Mas enfim, ignora, tá? De qualquer maneira, a gente se vê no próximo vídeo, galera Um beijo, vou comer uma lasanha desse tamanho agora Porque eu tô morrendo de fome, tá ligado? Um beijo, falou, até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho